Uma vereadora, presta atenção nessa história, uma vereadora pegou um atestado médico, foi lá na Câmara Municipal, falou assim pro presidente, olha, eu não vou poder participar da sessão porque eu estou doente, estou dodói. Ah, então vai pra casa, descansa, foi isso que eu vou fazer, vou descansar. Aí adivinha onde ela foi vista? Em casa, tomando remédio, descansando? Coloca a música. Vem aqui. Aqui, ó. Numa balada, curtindo, no festival de música, com um atestado lá na Câmara Municipal. Estava junto com os amigos, acredite se você quiser. O pedido de abertura de investigação por quebra de decoro parlamentar foi aprovado por unanimidade. A pedido, inclusive, da própria vereadora acusada. Há um novo presidente e mais vereadores que votem favorável à abertura da sindicância, inclusive como eu voto. A vereadora Nancy Rafainha Andreola é acusada de ter faltado a uma sessão na Câmara para participar de um festival de rock realizado no Rio de Janeiro em setembro do ano passado. A vereadora ainda tirou uma foto no evento e publicou nas redes sociais. O problema é que, na época, ela apresentou um atestado médico para tratar do joelho. Eu não roubei, eu não matei, eu não fraudulei nada. Então, eu estou bem tranquila, porque o que eu fiz, eu não fiz nada que cometesse um crime. Então, eu estou bem tranquila nisso tudo. A Câmara ficou lotada para acompanhar a votação de abertura do processo. Parte a favor da vereadora e outra manifestantes, que levaram faixas de protestos. A partir de agora, o Conselho de Ética recebe essa denúncia, depois notifica a vereadora que terá prazo de um mês para apresentar uma defesa.